No meu vídeo anterior, os melhores projetos de 2021 do canal Luz Verde, eu tinha falado de uma nova bomba que ainda estava em construção. Essa bomba tem várias inovações nunca vistas neste tipo de bombas. Uma dessas inovações é a roldana submersa, cujo eixo é móvel no sentido vertical, permitindo que a corda se mantenha sempre com a mesma tensão. Esta bomba funciona muito bem, como poderão ver pelas imagens, e até trabalha nos dois sentidos com ventos muito fracos, como poderão ver nas imagens finais em que ela é mostrada a funcionar para os dois lados. Infelizmente, um problema de saúde impediu-me que eu pudesse editar um vídeo mostrando todos os promenores do projeto, como era a minha intenção fazer antes do final do ano. Por esse motivo, fiz apenas este pequeno vídeo, mas caso exista interesse por este vídeo, logo que me encontres melhor, farei outro com todas as imagens da construção da bomba e explicando todos os promenores do trabalho. Aproveito para desejar a todos os meus inscritos e a todos aqueles que assistem os meus vídeos, um ano de 2022 muito feliz, com muita saúde, paz e boa disposição. Obrigado. 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 Obrigado.